Agora, nós precisamos de instrumentos técnicos para essa mudança. Existem situações em que há grupos fortes no terreno agrícola que já avançaram nessa área e estão reivindicando o lado técnico. Por exemplo, nós estamos aqui, inclusive, recentemente, com uma das representantes do movimento das quebradeiras de coco do Vale do Mearim, que eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar. E que é um grupo que reconhece o seu território, seus direitos, construiu toda uma lógica, uma luta bastante sangrenta, ganhou o território, a sua consciência, a forma de se expressar nessa consciência, a importância da conservação dos recursos naturais. E agora está precisando de um aporte das instituições de pesquisa para melhorar a sua relação, justamente, técnica com a exploração, que é diferente de vários outros. Era nesse sentido a minha pergunta, porque... Era nesse sentido a minha pergunta, porque o pequeno produtor, os camponeses, sempre foram protagonistas nas descobertas agroecológicas, né? De novas técnicas, de produtos que sejam naturais, e caldas, e insetos que combatam outros, etc. Mas a gente vê, com o passar dos anos, eu acompanhei essa transição, que foi uma palavra que você usou no começo da fala, da própria Embrapa, focada em trazer essas alternativas e distribuir isso ao maior número de produtores. Porque muita gente acaba usando o pesticida em alta escala, não porque ele quer poluir o rio, eu não consigo pensar na maldade das pessoas nesse nível, mas porque não conhece outra ou porque não lhe ofertaram outra alternativa. Como que as instituições de pesquisa estão desenvolvendo os seus trabalhos no ponto de vista não somente de validar essas técnicas descobertas no campo pelos produtores pequenos, mas também no sentido de transferir essa tecnologia ao maior número de produtores? Sim. É interessante você tocar nesse assunto, porque eu posso focar principalmente na Embrapa, mas nós temos vários outros exemplos de instituições de pesquisa estaduais, instituições de pesquisa não governamentais, por bem força. A agroecologia, ela traz intrínseca justamente esse reconhecimento e a valorização do diálogo de saberes. Ou seja, ela tira essa posição de superioridade do pesquisador. E ela traz em si outro princípio extremamente importante, que é a da transdisciplinaridade. Nós, nas instituições de pesquisa, ao longo de muito tempo, fomos monodisciplinares, pluridisciplinares e, no máximo, interdisciplinares. E temos muita dificuldade de trabalhar com a transdisciplinaridade que é intrínseca à agroecologia. E na Embrapa, quer dizer, a Embrapa é uma instituição bastante grande, com histórico, que ela foi criada em 1973, justamente no momento em que o Brasil estava em crise alimentar, era um auge do governo militar, e, a nível global, nós estávamos no auge da Revolução Verde. Então, ela foi criada a imagem da sua época. E ela, ao longo do tempo, foi criada com um conjunto, quase 100% de pessoas da área agrícola, das formações agrícolas, que naquele momento eram quase 100% agrônomos. E ela foi criando os seus centros à luz do objetivo da sua criação. Só que o mundo foi mudando, e ela foi tendo que criar novos centros, mudar a cara de alguns centros. Por exemplo, o centro da Embrapa em Jaguariúna, que é o centro de meio ambiente, ele foi criado como centro de defensivos agrícolas. Então, ela foi criada justamente nessa questão da Revolução Verde, da questão do incentivo de insumos. Com todos os relatórios de Bluntland, todo o efeito de fundo do panorama global, ela teve que mudar mais adiante para o Centro Nacional de Pesquisa de Meio Ambiente. Então, lá mesmo, nós tínhamos pesquisadores com um conflito bastante sério de percepção, de ação, quase uma esquizofrenia, porque eles foram contratados para uma coisa e depois tiveram que mudar. Mas essa vivência da... Essa questão da Embrapa me chama a atenção, porque a Embrapa realmente, ela é uma... Parece um mundo... Ela abrange várias questões, assim, antagônicas, inclusive. Como é que a senhora avalia, por exemplo, se tem setores da Embrapa que defendem ou pesquisam a questão da agroecologia, outros pesquisam a questão dos transgênicos, e a gente sabe que o transgênico e a agroecologia, eles são antagônicos, né? Por mais que... Desculpe, só para complementar. Por mais que insistam, assim, os defensores transgênicos que... Ah, não, que usa menos agrotóxicos, etc. A gente sabe que, ao contrário, as provas estão cada vez maiores de que aumenta o número de agrotóxicos, várias plantas começam a se tornar, eles chamam disso, começam a se tornar mais resistentes, né? E as provas estão aparecendo, surgindo, e está se comprovando isso. Então, como é que a Embrapa se coloca nisso, esse fato dela jogar nos dois lados, sei lá? Eu continuaria, respondo a sua pergunta, na continuação do que eu estava explicando, quase que desse histórico da Embrapa, que eu acho que é, para compreender a situação, é muito importante a gente imaginar o que é que ela representa, né? Para o país, como uma instituição de pesquisa plural, na realidade é para todos os segmentos, né? E como ela foi evoluindo, né? Então, ela tem que escutar as demandas dos vários segmentos, né? Mas ela tem também que se preocupar com as questões que estão sendo levantadas do ponto de vista ambiental. Por exemplo, essa questão dos transgênicos, ao mesmo tempo que ela pesquisa com transgênicos, ela tem grupo de biossegurança testando o impacto, né? Na questão da agroecologia, foi um processo bastante interessante, porque ele começou fortemente com o grupo da Embrapa daqui de Pelotas, que teve um histórico de formação, também ligado ao que vocês comentavam, o que gerou o primeiro congresso aqui, e também no grupo da Embrapa Agrobiologia de Seropédica, no Rio, que é o Centro de Agrobiologia, que começou com uma questão de orgânica, ou seja, a agroecologia na Embrapa, ela começou muito com um grupo de orgânico e um grupo daqui, e foi evoluindo, né? E nós conseguimos, na realidade, principalmente a partir de 2003, mais fortemente em 2005, construir uma agenda de agroecologia na Embrapa, uma agenda na agroecologia da Embrapa, que ela, além do seu papel da agroecologia, ela tem um papel também de fazer esse contraponto com as outras esferas de ação da empresa, em termos do mandato da empresa como um todo, né? Então, o que é que a gente tem feito? Nós começamos, em 2005, começamos a receber várias demandas de o que é que a Embrapa, na realidade, faz em agroecologia, né? Nos convidavam para eventos, na ocasião eu estava numa diretoria da Embrapa, em Brasília, que era afeta a área ambiental e a questão das imunidades da Amazônia, e nós achamos que era um momento de nós garantirmos um espaço para a agroecologia mais sustentável na empresa. Então, nós solicitamos, organizamos um grande evento, onde, num certo momento, nós escutávamos de todos os segmentos, convidamos todos os ministérios, universidades envolvidas, movimentos sociais todos, e escutamos tudo o que esperavam da gente também, o que é que nós tínhamos a oferecer, e no terceiro momento, sentamos para ver o que é que nós poderíamos fazer em conjunto, e fizemos, tipo, pactuamos algumas coisas, e esse pacto começou com a construção de um marco referencial de agroecologia, que ainda está vigente, está disponível eletronicamente, e proponemos justamente, a partir desse marco, construir espaços institucionais da Embrapa. Programas em rede nacional, nós terminamos um, estamos apresentando o outro agora, a capacitação de pesquisadores em todas as unidades da Embrapa, oferecemos cursos, enfim, estamos num processo que fechamos um ciclo, estamos retomando agora, justamente a discussão de como... E qual é o caminho que vai a Embrapa? Qual é essa avaliação? Para que caminho ela vai andar? A Embrapa, ela tem um leque muito mais amplo do que isso, porque ela representa uma instituição que ela se presta às políticas, às necessidades de pesquisa da política governamental, e, inclusive, na política, em um certo momento, eu fiz uns cálculos de quantos ministérios nós tínhamos relação. Cheguei a 21, inclusive, relações exteriores, que têm crescido fortemente. E nós criamos, por exemplo, dentro dessa escalada do espaço de agroecologia na Embrapa, foi criado um fórum, um fórum de agroecologia dentro da Embrapa, com agentes, com pessoas externas, dos movimentos sociais, representação da academia. Esse fórum foi atuante num certo momento, foi um pouco... não atuou num certo momento, foi revitalizado, e está com agendas aí, que muitas dessas questões, elas devem estar sendo discutidas dentro desse fórum de agroecologia. Eu gostaria de tocar em duas questões, professora, que é a questão dessa vivência da transdisciplinariedade. A professora é professora na Universidade Federal do Pará, também transitou no governo. Eu gostaria de saber notícias boas, boas, enfim, alguns indícios que mostrem essa transição, essa visão, deixar de uma visão do século passado, daquela questão departamentalizada, para essa visão mais transdisciplinar. Isso na universidade e também em outros setores da sociedade. E outra coisa é como se está trabalhando a comunicação nisso, porque muitas vezes as pessoas não sabem, não conseguem conectar uma coisa à outra e justamente quem trabalha em vários segmentos, transitando, já que a agroecologia, justamente essa questão desse olhar horizontal, o que está sendo feito nesse sentido? Eu acho que em termos de transdisciplinariedade, existe um movimento, inclusive de várias regiões do país, em termos de uma discussão mais ampla, partindo da universidade, da interdisciplinariedade, onde a transdisciplinariedade também emerge. Fora isso, se você olhar em termos de vários editais de pesquisa, de formação de grupos e principalmente dos núcleos de agroecologia, eles são nichos de construção de espaços de transdisciplinariedade. Eu acho que está faltando mais uma leitura, um estudo mais aprofundado da importância dessa abordagem para o avanço de algumas políticas. Existe, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais tem um grupo de transdisciplinariedade que já vem atuando há alguns anos, tem estudado bastante, tem feito ações bastante interessantes. Eu acho que seria interessante explicar o que seria a transdisciplinariedade. Porque a transdisciplinariedade, se eu trabalho com a monodisciplinariedade, eu tenho pesquisadores trabalhando na sua sala, no seu laboratório, sem diálogo nem com outros pesquisadores. Se eu tenho a pluridisciplinariedade ou a multidisciplinariedade, eu tenho vários pesquisadores de várias especialidades trabalhando, mas não necessariamente dialogando entre si, muito menos com os atores, objetos de estudo ou que necessitam da pesquisa. Se eu tenho interdisciplinariedade, eu tenho já um avanço, porque são grupos com várias especialidades que dialogam entre si. Ou seja, a gente constrói coisas já juntando os seus expertise das suas disciplinas. Mas, se eu quero trabalhar com a soma de saberes, com o diálogo de saberes, eu quero resgatar, eu quero ter mais percepção, na realidade, das necessidades dos agricultores familiares, dos atores de algum negócio, seja lá quem for, eu tenho que ter, para além das disciplinas, trazendo conhecimento externo. Então, na realidade, uma série de agendas que estão aí, elas só vão ser concretizadas na sua essência, saindo do discurso de envolvimento, com segmentos, se houver uma consciência na necessidade de ampliar as ações transdisciplinares. Professora, peço licença para as senhoras e nossos convidados, porque o Frente a Frente agora faz um breve intervalo e nós já voltamos. e nós vamos ver o que é isso,